Oi, tudo bem, né? Vamos indo. Eu vou fazer mais um vídeo e dessa vez Jesus fala dos Evangelhos de Maria Valtorta. Muitos ainda não conhecem esse tesouro que essa santa criatura deixou. Foram 36 anos de cama apenas anotando todos os dias da vida de Jesus. Todos. Isso desde o nascimento de Maria, como foi, depois seguiu em diante. Porque a redenção começou não com o nascimento de Jesus, mas o nascimento da mãe. Do Redentor. É extraordinário. São dez volumes e tinha uma riqueza de detalhes até demais. Porque ela fala da cor da florzinha, do monte, de onde está a posição geográfica, o sol, a lua, a cor do mar. É assim, são dez livros. E eu desde 2007, estou seguindo e refazendo, e refazendo, e refazendo, trocando imagem. E, sabe, uma evolução, assim? Tudo que era no passado, parece que agora eu já superei. Então, preciso refazer tudo de novo. E assim vai indo. Mas, graças a Deus, já estou na metade do sétimo livro. E vamos em frente. O que mais haveria de importância, nesse momento, Do que a comunicação, em massa, da verdade revelada? Gente, é preciso que as pessoas conheçam essa verdade revelada através de Jesus. Mas o único meio tem sido a velha e antiga Bíblia, tadinha. Tadinha. Não poderia existir coisa alguma além da própria sobrevivência futura. O que seria mais importante, né? O que fazes, filha, vem de encontro a tudo o que mais almejamos para os tempos do fim. Linguagem dinâmica para um contexto evoluído de tecnologias virtuais. Jesus já sabia dessa tecnologia, né? Para o final dos tempos. E ele está utilizando isso. Através de uma pessoa que ficou na cama há 36 anos, só narrando, só narrando. Escrevendo, escrevendo, escrevendo. O que ele gostaria de passar para essa linguagem virtual. Linguagem dinâmica para um contexto evoluído. Bem sabês que ainda em gatinhas quanto aos resultados finais. Com certeza, pai. Agora eu tenho 3D, 5D, 5G. Tens essa consciência diante da enormidade de recursos que se descortinam à tua frente. Sabes bem que as dificuldades seriam intransponíveis caso não estivéssemos no comando. Se não fosse o Espírito Santo, se não fosse a vontade de Deus, eu realmente teria parado lá atrás. Eu não teria chegado aonde eu cheguei. Teus resultados saltam aos teus olhos numa vertiginosa ascensão em termos de amadurecimento espiritual. Lógico, eu fui me amadurecendo desde 2007. São 13 anos que estou trabalhando. A mesma obra, os mesmos capítulos, etc. Somos teus parceiros. Com certeza, pai. Fazemos em três mãos, cinco mãos, dez mãos. A relevância desse teu isolamento vem da necessidade dessa comunhão de almas. Coisa impossível caso não estivesses reclusa por tão longos períodos. Se no início estiveste isolada, num segundo momento, precisaste novamente dessa separação do mundo. Logo no início, eu fiquei isolada, lendo a Bíblia, mergulhando nas coisas e decifrando tudo. Depois, teve um período mais solto e depois de 2007, no segundo momento, precisaste novamente dessa separação do mundo. Agora, total. Está sendo preparado. Filha, a revelação de Maria não decolou com a devida antecedência. O aviso, a vinda de Maria não decolou com antecedência. O que nós estamos vendo? O mundo não deu uma parada assim? Coronavírus. Isso foi dito em... 13 de março de 2012. Doze. Tens em mãos revelações importantíssimas que resgatam a esperança no coração de milhares. Quando realmente for insuportável, está aprisionado e faltar esperança, vamos olhar para o céu, clamar, vamos calamar misericórdia. Sabemos que, sozinha, nada poderias fazer. Claro que não. Quando eu vejo a omissão de todos na minha volta, ninguém quer pôr a mão no fogo, ninguém quer estender uma mão amiga. Eu digo, eu digo, das pessoas, clero, inclusive. Enquanto eu já socorri, solicitei socorro, bispos, arcebispos, cardeais, mandei cartas e CDs. Não saber quem são teus fiéis divulgadores. Está próximo. Teu coração já pressentiu realidades lindíssimas. Não te apresses. Apenas levantamos uma ponta do véu para que tivesses fôlego nesta reta final. Eu nem tinha conhecimento da internet. Não sabia mexer. Não poderia jamais desistir. Entrar em colapso diante de tão grandes obstáculos. A escuridão não poderá jamais te impedir de continuar. O inimigo te ronda e busca de todas as formas te atingir através de sentimentos de abandono e rejeição. Teus pontos fracos. Rejeição. Se puderes permanecer com o coração alegre, com sonhos a serem atingidos, mesmo que distantes, darás um passo gigante neste trabalho que realizas com primor. Maravilha. Maria Valtorta. Maravilha. Sim, filha. Fazes este trabalho para a tua mãe. É dela e para ela, quando ela chegar. Nunca mais eu esqueci disso. É para ela esse material. Eu vou entregar para ela fazer o restante da evangelização. Antecipadamente já foste realizando o que ninguém ousaria fazer, caso não obtivesse a certeza que tens no coração. Eu parti para um mundo desconhecido. Eu nunca tinha ouvido falar em Maria Valtorta, assim como há noitos. Mas desde que eu bati os olhos na primeira página, eu disse, mas isso veio do céu. Olha aqui. Está tudo aqui. A exultação de Maria, que a Bíblia não traz. Maria Valtorta traz. Nada foi ocultado. A convivência dela com Jesus, o dia a dia, tudo. Ela acompanhou Jesus em quase todas as viagens dele. Ela e as discípulas que foram se juntando. São momentos incalculáveis. A certeza que tens no coração, mas sem qualquer dúvida. É um trabalho divino. Feito exatamente para esta geração determinante. Maria vem como grande sinal, grande mestra, última e decisiva oportunidade de salvação abrirá os olhos e mentes, elucidará multidões sedentas resgatará da morte milhões de desenganados aguarda instruções filha, nada nos impedirá de realizar o que já foi determinado mantém tua fé nas promessas a ti feitas todas se cumprirão magistralmente basta que cresças na virtude da perseverança que pode te levar a transpor barreiras reais e concretas jamais acredites na ação demolidora do tempo ele está a teu favor não queira acelerar teu relógio ou dar pulos em etapas necessárias aos nossos planos sonha alto filha sonha e flutua ao sopro do espírito que te conduz somos nós te impulsionando ah meu Deus que coisa mais linda que coisa mais linda em seguida em seguida Maria vem falar eu vou acrescentar o finalzinho da mensagem obrigada filhinha obrigada filhinha pelas belezas que tenho escrito de mim no evangelho de Valdorta és a enviada de Deus para justamente realçar minha presença neste mundo Maria não passou incógnita Jesus fez questão de mostrar a Maria Valdorta a presença de Maria quando a Bíblia foi escrita talvez não fosse adequado mas a presença dela está sendo realçada sua missão tua missão filha irá bem além do que imaginas estejas preparada não cesses de trabalhar e rezar a corte celeste te ampara e anima valerá a pena tamanho sacrifício fique em paz em nossa companhia mamãe e mãe o quanto eu desejo te agradar sabendo que esta obra será entregue nas suas mãos gente eu acredito tão piamente de que Maria viverá conosco estará entre nós e será diferente depois do aviso ela vai permanecer entre nós não sei como mas ela iniciará a nova evangelização e todo esse trabalho que a Valdorta teve durante 36 anos de cama porque um anarquista bateu com ferro nas costas dela na época de não sei o que primeira guerra segunda guerra não sei não lembro mas ela morreu só em 1963 e está com processo de canonização é lógico mas tem algo bregando tem algo segurando não sabemos quem é assim como foi a obra de São Luís Monfort São Luís Maria de Crayon de Monfort ficou 100 anos escondida tudo que se refere a Maria é truncado é não sabemos porquê o inimigo odeia a Maria odeia ele sabe o final dele então minha gente não percam mais tempo comecem a ler todos esses capítulos que eu hei de chegar ao fim eu hei de chegar ao fim se estou na metade do volume 7 nós vamos chegar ao décimo mas sempre em contato já com as coisas eu vou deixar um um link no final da página comecem a ler agora na quarentena vai ser um quem começa não quer parar tá bom então fiquem em paz um beijo a todos tchau 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 Vamos lá.